Boa Sorte Boa Sorte Boa Sorte Parto o espelho em torno do sal 113 a jantar Tenho um gato preto à porta E hoje eu digo que morro de ciúmes Já virou costume a pá se levantar As mães a sabotar-me E morro de ciúmes Faço o que é costume Desisto ao chegar Culpo no azar Parto o espelho em torno do sal 113 a jantar Tenho um gato preto à porta E outro dia para enfrentar Boa Sorte Se te dizes-me lavo as minhas mãos Carrego a superstição Se faltar-me a folha ao trevo Convenço-me que Não sou quem prende os meus pés ao chão E parto-se para o entanto sal E hoje em dia Morro de ciúmes Já virou costume É fácil levantar As mães a sabotar-me E morro de ciúmes Faço o que é costume Desisto ao chegar Culpo no azar Parto o espelho em torno do sal 113 a jantar Tenho um gato preto à porta E outro dia para enfrentar Entre a espada e a parede Eu ganho estufando-me a consertar Entre a espada e a parede Entre a espada e a parede Morro de ciúmes Já virou costume É fácil levantar Mas mais é sabotar-me E morro de ciúmes Faço o que é costume Desisto ao chegar Culpo no azar Parto o espelho em torno do sal 113 a jantar Tenho um gato preto à porta E outro dia para enfrentar